Os Amigos do Bem representam para mim a realização de um sonho. Olá, meu nome é Tiala, eu sou aqui do Ceará. Tenho 24 anos. Depois que a gente conheceu os Amigos do Bem, eu falo a gente porque foram muitas crianças que tiveram a mesma oportunidade, nossa vida mudou totalmente. A gente teve a oportunidade de estudar, de fazer muitos cursos profissionalizantes, de aprender novas coisas, de se apaixonar pelos estudos e de ter uma oportunidade de vida melhor. E depois de muita trajetória, eles me deram uma bolsa de estudo no curso de Direito. Quando eu ganhei a bolsa de faculdade, primeiramente, eu fiquei muito incrédula porque eu jamais imaginava que alguém fosse chegar e depositar a esperança em um sonho meu. Eu falo para as outras pessoas que o meu diploma, a minha OAB, ela tem o nome da instituição Amigos do Bem porque ela não é só minha. Ela é de todos os Amigos do Bem que colaboram com o projeto. Hoje, aos 24 anos, eu sou advogada e sou assessora jurídica da Unidade do Ceará. OAB